Começando mais um João Kleber Show desse domingo. Eu e a Deise, quem é que vai ganhar uma caneca do João Kleber Show? Vamos rir. Só pegadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir. Taca aí. Fala, João. Tudo bem? João, esses clientes são complicados, viu? Você quer ser prático e eles reclamam. Pode isso. Roda aí. Em sátima, quem que é o contra? É meu. É seu? Isso. Isso é seu, né, querida? Obrigada. Bom apetite. Precisa de mais alguma coisa? Ai, o talher? Talher. Pega aqui, moço. O que? O talher? Não vai pegar, não? Que demora essa? O que? Por que você tá me empurrando, moça? Olha o que que você fez, moça. Você tá louca? O que que é isso? Eu vou sair, eu não sei. Vai me bater, você é louca? Você é uma p******. Coloca o talher onde eu quero. Você tá achando ruim por quê? Tá louca? Tá, então vai pra outro lugar. Vai. Licença. Filé de frango é seu, né? Esse é o seu. Obrigada. Precisa de mais alguma coisa? Os talheres, aqui, ó. O que que é isso? O que que é isso? Como assim? O que que é isso? Garfo, faca, isso é garfo, faca, talher. Você tá louca? Para, o que é isso? Vai me bater? Não, não, não. O que é isso? Pega aqui, moço. Pode me dar. Com licença, o que é isso? Você tá louca? Calma, calma, calma. Tá nervosa, moça, eu tô te revindo. Calma, calma aí, ó. Que calor. Qual é o problema? Por que você tá nervosa, moça? Licença. Seu, seu. Prontinho, bom apetite. Ah, os talheres? Esqueci, olha a minha cabeça. Pega aqui, ó, moço. Tá doida? O que foi? Os talheres, meu bem. Você vai querer o quê? Aí, tá louca? O que que tem? Tá limpinho. Limpinho, limpinho. O que que tem? Tem, tem. Ué, eu coloco o talhar onde eu quero. Eu trabalho assim. O que que tem? Eu tô sendo... Tô te ajudando, moça. Eu, hein, que doida. Moça, vem cá, vem cá. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Munique. Estilo cada um tem o seu, não é? Ah, se não gostou também, roda aí que você vai ver. Moça, casal, você tá aqui com vocês? Olha o que essa Munique vai fazer. Tem cartinha inédita no Jogo Clever Show desse domingo. Brinco, sandália bonita. Sabe qual é o jeito que ela se veste, moço? Você pode? Meu namorado falou que eu me visto mal. Ai, minha amiga, precisa. Moça, olha pra mim. Não, já não. Eu tô. Não, não. É defeito nenhum. Tá bonita. Tranquilo, deixa o cara falar, moça. Vocês não tão com cara de que tá... Vocês tão falando só pra me agradar. Não, você é bonita, sim. Não, não tá cara... Não, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui, não tá? Não, não. Explora, explora. Ah, mas eu cansei. O que é isso? 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 Vou ficar assim que é melhor. Eu não quero mais usar roupa. Não vou mais usar. Hum, que saco. Casal, posso falar com vocês rapidinho? Pode. Ai, moça, eu tô muito chateada. Homem, não dá pra entender o que eles querem da vida deles, né? É a coisa mais difícil que existe, ué. Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Acredita que aquele sem vergonha falou que eu me visto mal? Não, por favor. Eu não sei o que é. Santalha, essa santalha tá toda moda aqui. Brinco, olha, toda arrumada. Vê se pode. Eu tô bem, assim? Tá ótimo, acho que tá ótimo. Olha, você tá mentindo pra mim. Ah, quer saber? Eu vou ficar sem nada mesmo. Vou ficar sem nada, porque eu não quero mais saber. Vai, moça, fala agora se tá melhor. Olha aqui atrás, se tá bom. Pode. Casal, posso tirar uma dúvida com vocês? Sim. Ai, moça, eu tô bem decepcionada, viu? Ah, acredita que o meu namorado falou que eu não me visto bem? Mas tá bom assim. Não tá bom assim? Sandália, brinco, toda arrumada. Sou obrigada a escutar isso? Tá bom. Você acha certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, quer saber? Eu não vou usar mais nada. Isso é assim, não é melhor assim? Agora nada tá bom pra aquele... Sai fora, sai fora. O que que é, ó? Se nada tá bom pra ele, eu vou ficar sozinha. Não enganar, não, tá? Lingeria aqui, ó. Vermelha, sexo. Vai, sai andando, sua insegura. Fala, João. Beleza? E aí, João? Beleza? Ô, João, você tem uma coisa que eu tenho é boa memória. Você sabe, né, Luiz? Com certeza. Luiz, sem aprontar hoje, hein? Só que não. Tu acha que eu venho do Ceará pra não aprontar? Roda aí, João. Roda aí. Seu Augusto, eu não acredito que é o senhor aqui hoje. Parabéns. Você achou que eu vou esquecer do aniversário do senhor? Você achou? Você não lembra de mim, não? Ô, seu Augusto, parabéns. E aí, João, beleza? Nossa, nessa corrida do dia a dia é fogo, né? Corre pra lá, corre pra cá. A gente tem que dar uma pausa pra ficar zen, né? Não entendeu? Roda aí que você vai entender. Roda aí. Chegou na hora certa. Eu vou preparar pra você primeiro que você tá precisando mais da massagem relaxante, né? Então é assim, ó, eu vou deixar você deitadinha aqui, você vai tirar a camisa, vai ficar bem relaxado, sete os olhos pra sentir a natureza. Pensa só em coisas boas, né? Sim, porra. Dá licença que eu já volto. Vamos relaxar junto hoje. Vai lá, vamos lá. Boa tarde, hein? O quê? Boa tarde. Tudo bem? Quem é você? Nossa, moça, precisa gritar no meu ouvido desse jeito. Eu me pergunto quem é você. Você tá vendo que eu sou uma massagista? Massagista. A massagista. Levanta, embora, agora. Nossa, moça, 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 moça. Calma. E embora, agora. Vamos, embora, agora. Dá licença, você não toca nem bem assim. Já tomou o remédio ruim. Vai, levanta. Indícula, presta atenção, se liga. Falhaço. Arruma a... Vai, relata. Vai, relata. Não tá aí ainda, por quê? Pera atenção. Oi, João. João, todo mundo tem uma amiga encalhada. Mas hoje eu vou dar uma ajudinha pra ela. Roda aí. Nossa. Prazer, tudo bem? Olá, prazer. Como você chama? Lucas. Nossa, Lucas, que sorriso bonito que você tem. Você é solteiro, Lucas? Sou solteiro, sim. É mesmo? Sim. Você acredita em amor à primeira vista? Acredito. Acredita? Quando assim, sabe? Você fica até suado assim, quando você encontra uma pessoa assim. Pois é. Minha amiga tá apaixonada por você. Ela te viu assim, ficou louca por você. Você acredita? Oi, gato. Oi, gato. Oi, gato. Tá louco? Roda a... Meu amor. Olá, tudo bem, Moreno? Olá. Prazer, Paloma. Tudo bem? Beleza. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu tava te olhando ali. Você acredita em amor à primeira vista? Comigo. Nossa, Moreno, que sorriso lindo. Você é mais bonito de perto mesmo, hein? Aqui, ó. Minha amiga, tá afim de você aí, ó. Oi, gatinho. Tá, meu amor? Ai, você volta aqui. Você só tem que me dar de mim, amor? Volta aqui, meu amor. Aproveita. Ela gostou de você, meu amor. É sensacional. É um pergolado. Ó, aqui, aproveita ela. Volta aqui, meu amor. Volta aqui, meu amor. Volta aqui. Nossa, nossa, hein? Prazer, Paloma. Reginaldo. Ô, meu amor, você tá indo pra onde? Pra casa. Pra casa? Você é solteiro, Reginaldo? Casado. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você acredita em amor à primeira vista? Acredito. É. Acredita mesmo? O quê? Deixa eu te falar. Meu, mas não sou eu, não. Minha amiga tá apaixonada por você. Minha amiga? Igual você assim? É, igual eu assim. Quer ver? Oi, minha amiga. Aí, minha mãe. Vai com ela. Você tá apaixonada por você assim, ó. Você tem que ir pra... Vem, bota aqui. Vem, bota aqui. Vem, bota aqui, meu amor. Bota aqui. Oi, bota aqui. Você é meu. Vem aqui, meu amor. Você tem que bota aqui. Oi, João. Tudo bem? Ah, dona Priscila, sua doida. Não é possível que eu tenha engordado. Roda aí que você vai ver. Olha o que essa doida vai afrontar. E gatinho inédito no Jô Cláudio Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Oi, moça. Moça, por favor. Você sabe o seu peso? Sei. Sabe? Você não quer subir aqui na balança porque eu tô achando que essa balança aqui tá errada. Deixa eu subir. Não, tá? É exatamente esse peso aí? Ai, moça, sério mesmo? Fique triste, agora chateada. Não. Pera aí, tem que mais fazer. Não, moça, tá errada, amor. Calma aí, filha. O que é isso aí, ó? Você sabe que tem que se pesar pelada, né? Calma aí. O que é isso, Fih? Não, olha. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá olhando pra ela aí, ó. Não, não tá volando. Não, não. Você tá olhando pra ela. Já se vai passar. Eu vou deixar o outro. Calma, tá com o outro. Calma. Ah, não. Não, não. Não, não. Só que não tá saindo. Moça, moça, por favor. Eu tô achando que essa balança tá errada. Temos 5 quilos a mais aqui. Você sabe o seu peso? Sei, moça. Sabe? Por favor, pesa aqui pra mim. Ai, eu não gosto, balança. Só pra ver aqui. Não, eu não gosto, moça. Ah, não tá, moça. Não, moça. Mas, ó, eu não peso tudo isso. Tá vendo? Que isso? Esse vestido aqui, olha, é pesado. Põe sua roupa, por favor, moça. Moça, põe sua roupa, por favor. Você não olha, hein? Você não olha. Cadê minha roupa? Obrigada, viu? Você ainda tá segurando o vestido dela? Isso. Aqui meu vestido, ó. Ai, você vai ficar assim, moça? Eu vou tirar a minha bruxa, então, pra você colocar. Tira, filha. Ai, minha querida. Completamente diferente de mim, né? Pô, coloque a sua roupa. Coloque a sua roupa mesmo, tá? Moça, essa balança tá certa? Tá certa, moça, tá certinha. Tá certa, não. Pode pesar que tá certa. Ô, moça, moça, tudo bem? Tudo. Eu tô achando que essa balança tem uns 5 quilos a mais. Você sabe o seu peso? Sim. Você viu? Sobe, sobe pra mim, vê se tá com a mão. Aí, o seu peso... Tá certa? Certa. É que eu tô de salto. Esse salto aqui tá pesando 2 quilos. Aí, tá vendo? Já diminuiu. Mas você sabe que o certo é você pesar. Ô, 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 o que que é isso? Ah, que palhaçada é? Você acha que você tá onde? Segura aqui pra mim, moça, moça. Ele não vai segurar nada, não. Fica na tua. Ai, tá... Você acha que você tá onde? É que é um casaco. Qual é o seu problema, minha filha? Qual é o seu problema? O meu problema é a ignorância das pessoas. Ai, que ignorância. O que que é que você tá olhando também? Vamos embora. Vamos embora. Fala, João Kleber. Tranquilidade? Estou investindo no novo ramo aí que, ó... Vai bombar, hein? O negócio é bom. Roda aí que você vai ver do que eu tô falando. Ah, moleque doido. O que esse maluco vai fazer? E aí, pió, te todo bom? Gostei do sorriso do casal. E aí, ficou bom? Ficou bom não ficou não, velho. Vou ser sincero que aqui a gente não tem pilantragem, certo? Porque a gente dá trabalho na honestidade, certo? Tá com umas manchas aí estranhas, certo? Umas manchas estranhas. E pra gente poder tirar, tem aquele polimento ali de 20 conto. Mas vai deixar o carro topo. Você vai adorar. O produto aqui é bom, mano. Você tá ligado? Olha lá, hein? Então eu vou deixar pago já o 20 conto. Deixa aí o 20 conto pago, hein? O produto aqui é bom. Você tá ligado? Ó, eu quero ver o carro brilhando, então, hein? É, brilhando. Você vai ver o brilho. Você vai ver o brilho. Beleza? Pode dar uma arma, um grau aí que tá cheio de... Oi, tudo bem? Você voltou? Oi, Fê. Você é de novo aqui? Com o carro, né? Não, como assim? Lente de moço. Cliente, não, dá licença, moça. Não encosta, não encosta, não encosta. Chega aí, irmão. Você é mulher hoje. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa ela limpar. Sai daqui. Sai perto de mim. Carina, para, Carina. Carina, me solta. Sai aqui, amor. Entra no carro agora. Entra no carro. Deixa assim, né? Para parar, Carina? Deixa aí, ó. Dá licença, vai. Nossa, tá dominada. Vamos dar o dinheiro. Vamos dar o dinheiro. Tá bom, nossa. Você é nervosa, hein, meu? Ele não vem mais daqui. Ele vai vir daqui. Pode chamar em boxe aqui, ó. Olha lá, mandando beijinho, Lau. Vem de senso, sai daqui. Sai daqui. Nossa senhora. Opa. Cara, vou te falar, esse deu trabalho, hein? Mas é o seguinte, tem umas manchas aí que não... Tá difícil. Não sei nem onde que você arrumou essas manchas aí, velho. Para a gente poder tirar essas manchas aí mesmo, é coisa rápida. Essa promoção de polimento, 20 reais. Coisa top de linha mesmo. Você vai adorar, você vai adorar. Vocês vão voltar aqui. Entendeu? Você nunca esteve aqui, não? Você já veio? Já. Ah, então você conhece o sistema da casa já, não conhece? Beleza. Oi, Alexandre. Pode ir, pai. Ela que me apoiou. Não, não, não. Você tá vendo a tia, não, do meu carro. Vaza. Sai daqui. Ok. Vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Não, mas você... Volta outra vez. Sai daqui. Seu filho, é uma... Agora. Nossa. Olha que... Volta sozinho depois, tá bom? Sai daqui. Meu Deus do céu. Desculpa. Pega o WhatsApp das meninas. Beleza. Ó, cara, bom, bom, bom mesmo. Não ficou legal não. Entendeu? Mas tipo assim, tá com muita mancha, mano. Entendeu? Aí a pegada é o seguinte, eu tenho esse polimento aqui que é 20 reais, vai ficar... Eu vou deixar a paga já. Beleza. Demorou. Bem, meninas. Aí, ó. Vamos lá. Não, não, não precisa, não. Nossa, tá muito suja esse galho. Não, não, não precisa. Que deixa ela trabalhando. Não, pode, pule aí. Aí, ó. Esse aqui arranca a mancha. Foi aí, arranca a mancha. Calma, 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 calma. Vambora, eu não quero fazer nada. Ih, mas fazendo uma escada ali, entra no seu carro e vai embora, então. Acho que ele tá gostando. Não, que tá sujo. Que isso? Não, sujo, pelo amor de Deus. Não, vambora, vambora. Que estresse, né? Que isso, querida? Não gostou do trabalho? Não, não gostei do trabalho, não. Não quero trabalho. Ele já veio aqui, viu? Fala, João, beleza? Ei, João, tudo bem? João, eu tô falando aqui com a Jordana. É pra gente se encontrar naquela hora, naquele lugar. Ah, mas só que você sempre atrasa. Não, você que atrasa. Eu que atraso, você que atrasa. Roda aí, João, roda aí. Fala aí, cara. Beleza? Bem, boa tarde. Você viu a Jordana por aí? Não, não, não vi, não conheço a Jordana. Não conhece? Não conhece a Jordana, Rogério. Não sei de nenhuma Jordana, nem conheço esse cara. Ela é sua mãe? Você nunca falou dela? Não, mãe dele não, sou a esposa dele. Ai, menino. Tudo bem? Tudo bom, Jo? Gente, não, você tá aqui. Vocês marcaram de encontrar aqui. Ontem você me deixou com a Marquinha, viu? Ah, agora você nunca viu. Doncinho de coco, para com isso. É. Que pouco. A pinguidinha dele. Eu não conheço ela. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Olha, ela é nervosa. Eu tô impressionada com isso. Muito recebida. Cara de pau. Nossa, eu até ia perguntar pra você. Tudo bom? Você não é a Jordana por aí? Quem é a Jordana? Nem conheço a Jordana, não conheço nem você. Como não me conhece, como não conhece a Jordana, você tá maluco? Que gracinha. Bem irmãzinha. Bem, Dini. Olha a Jo. Como assim? A irmã dele é bem brava. A irmãzinha dele é brava. A irmãzinha dele é brava. A irmãzinha dele é brava. E aí, vocês combinaram de encontrar aqui? Quem é essa menina? Eu não conheço. Eu não conheço. Não conhece a gente? Ah, eu não conheço não. Bem irmãzinha. Ah, eu nunca vi a gente. A gente que nunca viu tua irmãzinha caçulinha. Tá na sua cara, tá? Ô meu Deus. Gente, olha essa menininha nervosa. Fala aí, cachorrão. Beleza? Você viu a Jo por aí? Jordana? A Jo. Eu não. Ah, é ela que é a menina que ia passar roupa na sua casa hoje? Eu quero, rapaz. Ela tá ficando louca. Ai, sua namorada? Ih, que namorada. E a Jo? Você viu a Jo por aí? Nem sei quem é. Você viu ela por aí? Ô Jo, olha ela. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bom? Oi, amor. Tudo bem? Ô Jo. Como assim? Você acredita que é essa menina que passa roupa na casa dele. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ô, louca. Que isso? Como é que você bate na cara do **** pra mim? Vou falar. É o cachorrão dela. É. E a história dele? Ô, Jordana. Vamos sair daqui. Vem, cadê. Vamos sair daqui. Depois que ela passar roupa na sua casa, você liga pra minha amiga. Não fica fazendo ela passar humilhação aqui, não. Oi, João. Tudo bem? Aí, João. Ó, hoje eu tô de moto. Mulher de moto sozinha. Sempre tem um probleminha, né? Mas eu vou pedir uma ajudinha. Dá uma olhadinha. Joga. Casal, casal, por favor. Dá uma olhadinha que eu acho que meu pneu murchou, ó. Olha aí pra mim, por favor, moço. Olha a sua bunda. Você tá com a bunda de... Nossa, moço. Eu tô... Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Nossa. Arruma aqui pra mim, moço. Que isso? Eixi, eu, hein? Vou até ir embora. Impossível. Ai, tá jogando. Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Tô achando alguma coisa estranha nessa moto. Acho que o pneu furou. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Pera aí. Olha... Que horror, moça. Nossa, você tem que ter que ir na sua cara, não? O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha a foto que é isso. Nossa, minha bunda. Meu Deus. Arruma aqui pra mim, moço. Ai. Oi, casal. Tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Tô achando que esse pneu furou da moto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor. Olha. Mas pera aí. O que você tá fazendo, moço? Só sem postura. Eu tô... Você tá mostrando a bunda pro meu marido. Que isso, moço? É o pneu. Ai, a bunda. Moça. Ô, moço, arruma aqui, por favor. Arruma aqui, moço, pra mim. Ai. 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 E o pneu, moço, o pneu? Sobe daqui, sobe. Nossa. Vai, mãe. Vamos embora. Oi, João. João, você sabe que eu adoro animal, né? Chega, meu querido. Ainda mais peludinho? Roda aí. Nossa, que coisa linda. Meu Deus. Ai, que fofo. Posso passar a mão? Você tá falando pra cara também? Nossa, calma. Deixa ele dar uma lambidinha em mim, deixa. Não, tá cara? Nossa, calma. Eu tô falando aqui do cachorro, tá louca? Nossa, que sent... Tá louca. Vim trazer o cachorrinho da senhora que ela pediu pra passear. Ai, que coisa mais linda. Você pensou pelo quê, moço? Você pensou o quê? Esse cara ridículo. Você acha que eu tô falando do seu namorado ridículo? Isso aqui é lindo, pelo amor de Deus. Isso aqui é feinho, cara. Isso aqui é derrubado. Isso aqui é feinho. Isso aqui é derrubado. Ai, que coisa mais linda. Nossa, que lindo, meu Deus. Que loirinho mais lindo. Que fofo. Nossa, será que eu posso passar a mão nele? Calma, calma. Nossa, calma. Deixa ele dar uma lambidinha em mim, deixa. Nossa, que coisa mais linda. Eu não conheço ela, moço. Tô falando do cachorro aqui, ó. Tá louco? Não é do cachorro do seu namorado. Já cuidei, tá? Que coisa mais linda. Olha aqui, seu velho, meu. Você que foi? Tá pensando... É outro cachorro que eu tô falando, esse cachorro. Você é feio, rapaz. Nossa, que fofinho, meu. Que coisa linda. Nossa, pode passar a mão nele? Nossa. Olha, deixa eu levar pra casa, deixa. Deixa ele dar uma lambidinha em mim. Lambidinha? Você vai ver a lambidinha que eu vou te dar. Você é louca? Cai naquilo. O que você pensa aqui é? Ô, que... Nossa, p***. Menina, vai desse cachorrão que eu tô falando, é desse cachorrinho aqui, ó. Que coisa linda. Espera um pouquinho. Você tá pensando que é você? Você tá pensando o quê? Você parece é bode, não parece cachorro com essa barba aí. Aqui, ô. Vai, bode, pronto. Cachorro feio. Olha a bala, olha a bala, hein. Vamos lá, bala. Hoje tá ruim o negócio aqui. Opa. Opa. Oi. Você tá vindo de ponto de status? Pô, minha linda, aqui não tem, viu? E o ponto não tem. Ô, cara, você sabe onde tem, velho? Tem que pegar um que passa por aí, meu. Mas vamos dar uma olhada. Obrigado. Falou, falou. Olha a bala aqui. Falou, falou. Muito boa, hein, meu. O que, o que, o que, rapá? Olha a bala, olha a bala, hein. Vamos lá, bala. Não, hoje não. Por favor, ajuda aí. Só um real só. Obrigado aí, falou. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. É, bora, bora, bora. Que chope, bora. Que chope, bora. Vamos, chope, bora. Não, vou dar uma polícia. Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Táxi, minha senhora, tá aqui. Ai, ó. Eu vou puxar. Essa táxi se merma. Bora, bora, bora. Vai, sai. Vai, rapaz. Olha ela. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Sensacional. Não tem bolada, viu? Bora, rapaz. Táxi, cara. Táxi, cara. Táxi, cara. Táxi, cara. Táxi, cara. Como é o nome disso aqui? É, minha senhora! Fala aí, Serpia, para aí, para aí! Fala, quanto é, tio? Um é, um é, um é, um é, um é? Dá duas, então, dá duas! Duas? Duas? É, táxi! Bora, táxi! Que que é isso? Bora, bora! Não, bora pra onde? Não, não é táxi não, meu! É táxi? Não é, não é! Eu quero ir na praia! Vamos lá! Vamos lá, táxi! Eu quero ir pra praia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero ir pra praia! Vamos lá, turista! 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 Oi, João Kleber, tudo bem? Oi, João! João, hoje eu trouxe a Paloma para fazer um treino comigo. Vamos ver se ela aguenta? João, vim preparada! Bota aí! Oi, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Desculpa pra falar o seu treino. Será que você pode me ajudar? Posso! É, a minha amiga tá precisando de um homem assim como você, forte, pra um treino novo. Será que você pode ajudar ela? Pode? Vamos lá comigo? Você vai gostar, viu? Ó, o treino tá daquele jeito. Vamos lá? Ó, você é todo fortinho, vai gostar do treino da minha amiga, hein? Amiga, esse aqui você vai gostar, hein? E aí, tudo bem? Beleza? E aí, gordinho? Tudo bem? Chega o soco da loira! Ô, para, mano! E aí, gordinho? Toca a fita na roupa! Que opa! Tem que defender! Vai! Chega aí, gordinho! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem? Desculpa atrapalhar aí, tá? Será que você pode me ajudar? Até que, enfim, encontrei um homem que eu precisava, forte, pra ajudar uma amiga minha no treino. Tá, tudo bem? Será que você topa ajudar ela? Eu tô! Você vai gostar do treino, viu? Vamos lá? Ó, o treino é de arrepiar, viu? Você vai amar! Você vai gostar do treino da minha amiga, viu? O treino dela é bom demais! Amiga, vamos lá, arrebenta! Vai! 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 Você aguenta porrada? Será que você aguenta porrada? Você vai batendo porrada? Vai! Segura ele aí, capim! Vai! Segura ele aí, capim! Vai! Vai, aguenta mais forte! Vai, aguenta mais forte! Vai, aguenta mais forte! Você não aguenta nada, hein? Não precisa me agregir no porquê! Ih, desse tamanho, você não aguenta nada, hein? Não, não! Ô, chega aí, chega aí! Fraquinho, fraquinho, não dá! Oi, boa tarde! Oi, boa tarde! Tudo bem? Desculpa te atrapalhar aí! Qual o seu nome? Meu nome é Christian! Christian! Christian, eu sou a Gabriela! Prazer! Christian, tem uma amiga que tá precisando de um homem, assim, pra poder ajudar ela no treino! Tô vendo que você é um pouquinho magrinho! Será? Eu acho que você aguenta! Eu sou mago, mas tô com vontade! Ah, então vou ensinar você a treinar, vamos lá? Vamos lá! Você pode me ajudar? Eu acho que você aguenta, hein? Agora você vai conhecer um treino de verdade! Vamos lá! Minha amiga tá bem ali, viu? Paloma, isso aqui, ó! É isso dos dentes? O que você gosta? Vai, amigo! Vai lá, amigo! Ajuda! Fica aí, amigo! Vai, Paloma! Vai, amigo! Vai, amiga! Chega aí, ô! Chega aí, se não aguenta o seu filho de mulher! Chega aí! Oi, João! Tudo bem? E aí, Dona Priscila, sua doida? Abri minha clínica e aqui o atendimento é personalizado, hein? É! Oi, boa tarde! Oi, boa tarde! Tudo bom? Tá, tá sim, tá válida! Fica 100 reais! Pode ser? Talandesa? Conhece? Não! Não? Vou fazer uma tailandesa pra você, você vai adorar! Isso aí já me acerta! Olha! Vou te dar o roupão, vou te levar até o vestiário, você vai se trocando enquanto eu arrumo a sala! Pode ser? Vamos lá! Tá aqui, ó! Olha, Paulo! Aqui é a nossa salinha, ó! Tá vendo? É super simples, mas é super aconchegante! Pode tirar! Pode ficar à vontade! Nossa! Tá com vergonha? É! Pode deitar! Fica à vontade! O segredo dessa massagem é você relaxar! Você tá muito tenso! Eu já volto, tá? Eu já volto. Eu já volto! O quê?! Vem um ch... Sério? Que sacanagem é essa, velho? Calma, Ribeira,品he! Peguei a massagem da California lá e vem você aqui! Fou só uma parte da Thalineia! Se você gritaria é essa? O que foi? Você contratou comigo? Você falou que queria a tailandesa. Quem faz a tailandesa é o tourinho. Cara, cara, cara! O que é isso, moço? Vamos começar essa massagem. E aí, como é que tá? Tudo bem. Quer esquentar um pouquinho essa massagem? Eu quero. Então vou buscar um olhinho, pode ser? Pode, pode ser. Vai ficar bem quente a massagem? Peraí que eu já volto, tá? Como é que é? Olha o tamanho do meu, rapaz! Fera, queridão! Desculpa, delicioso! Desculpa, delicioso! Perdão! Perdão, querido! Perdão, perdão! Tá bom! Pô, perdão, meu! Tá bom! Quer que eu começo? Aqui no pescoço. Pode apoiar aqui assim. Isso, relaxa. O que você acha de eu apimentar um pouquinho isso aqui? Eu adoro. É, deixar mais quente. Buscar um olhinho, então pode ser? Pode ser. Calma aí que eu já volto, tá? Aguenta aí. Tô bem volado, é bem volado. Eu tenho salto, tá? Vai ser meu. Que p*** é essa? P*** é essa? P*** é essa? Que p*** é essa? Que p*** é essa aqui? Calma, coração. Deixa eu te explicar. Coração quente. Eu vou tomar no seu c******, porque a gente tá fazendo c****** com o c****** dela e eu vou buscar uma vida, vai buscar a c******, vai no c****** da mulher pra f***. Oi, João, tudo bom? João, o programa de comunicação é a pior coisa que existe, não é? Nossa, nem me fala. Dá uma olhadinha aí que você vai ver. Tudo bem? Nossa, que saudade que eu tava de você. Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir. Pegadinha Inésita no Show Club é o show desse domingo. Muito, né? Nossa, meu coração bate tão forte que eu te vejo. Ainda sou apaixonada por você. Apaixonada. Só que a única coisa assim que me decepcionou, sabe, foi tipo, meu, você tá com essa baranga aí, meu. Porque olha, essa baranga aí que você arrumou, você me trocou por isso. Nossa, você me deixou revoltada. Não, é sério, eu tô falando sério. Poxa, nossa, é muita sacanagem. Cara, o que você tá falando, moça? Você tá falando comigo? Tá falando direto pro meu namorado? O seu namorado, peraí, 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 peraí. Amor, pera um pouquinho aqui, amor, pera um pouquinho aqui. Faz licença. Ô, amor, espera um pouquinho que tem uma doida aqui falando comigo. Doida é nada, você tá falando com a cara dele, moça. Pois não, moça. Olhando pra cara de quem? Meu namorado. Eu nem vi seu namorado, eu tô falando com o meu ex aqui, ó, você não tá vendo? Tá ficando louca, menina? Nossa, vai tomar um remedinho, vai filha, que você tá precisando. Oi, amor, tudo bem? Nossa, que saudade, que saudade desse beijo. Tenho certeza que esse beijo é mais gostoso em mim do que nessa coisa esquisita aí que você arrumou. Nossa, quem é essa? Muita sacanagem isso comigo, amor. Poxa, eu sou apaixonada por você ainda, sabe? Muita decepção pra mim. Oi, peraí, 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 que eu já te chamo aí, peraí. Oi, moça. Tô falando com o meu marido. Eu tô falando com quem? Tô falando com o meu marido. Nunca vi seu marido na minha vida, tô falando com o meu ex-namorado aqui, ó. Tô falando com o meu ex-namorado aqui. Oi, amor. Sei lá, uma esquisita aqui falando comigo. Só tem doido nesse lugar. Eu, hein. Fala, João Kleber. Bele? Adivinha o que eu tô fazendo aqui no farol? Vendendo? Nunca aprontando. Roda aí, que eu rodo aqui. Fui. Olha o saco de pipoca aí, hein. Dois reais. Saquinho de pipoca, dois reais. Dois? É. Faz três por cinco? Três por cinco? Um real de pipoca. Chorona, hein. Com a nave dessa daí, não quer dar dois? Conta cada uma. Beleza, eu vou fazer porque você é simpática. Tá bom. Beleza? É três, né? Três. Tá bom. Olha aí, hein. Olha o saco de pipoca, hein. O que é isso? A pipoca. O que é isso aí? Tá, eu vou comer o quê? Plástico? Não come. Não sei se tá doce, se é salgado. Meu filho vai comer plástico? Querida, eu tô gritando aqui. Olha o saco de pipoca. Ah, espera aí. Você tá de brincadeira comigo. Não, não tô de brincadeira. Não, dinheiro não tem como dinheiro. Não, porque... Dá meu dinheiro de volta. Calma. Então você vai comer esses plásticos suzinhos. Calma. Suzinhos, suzinhos. Calma. Nossa. Pra que se ignorar? Você faz um grite de saco de pipoca, mano. Saco de pipoca aí, hein. Dois conto. E aí, irmão? Foda o que dá pipoca aí. Vai. Dois reais. Dois reais. Dá duas aí. Fingadinha, Guilherme. Dois reais. Um saco de pipoca, hein. Estourei hoje. Eu falei, hein. É dois reais. Falou. Bom apetite aí. O que é isso aqui, mano? O saco de pipoca. O que eu tô vendendo? Não, eu comprei que foi uma pipoca. Não, você não comprou não, porque eu tô gritando aqui. Olha o saco de pipoca. Olha aí. Se vira, não. Olha o saco de pipoca aí, hein. Dá meu dinheiro aí. Ah, o que dá dinheiro, mano? Eu falei pra você o saco de pipoca. Não, não. Dá meu dinheiro aí. Não, não. Dá meu dinheiro aí. Dá meu dinheiro aí. Dá meu dinheiro aí. Dá meu dinheiro aí. Sei que é pipoca, agora vem buscar aí. Hã? Vem buscar, você não é? Ficou? Já vai ver uma guia aí, ó. Oi, João. Tudo bem? Angeli que precisa, Juca. Duas mulheres, ó. Teneu furado. E agora? O que fazer, hein? Olha só o que essas coisas vão aprontar. Vamos rir, vamos rir. Vem no João Cláudio Show desse domingo. Casal, tudo bom? Oi. A gente tava caminhando aqui no parque, né? E aí a gente chegou aqui, tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Vai, mostra pra ele, amiga. A gente tá tentando já há um tempão, já não tá dando certo. Mota, você tá louca? Olha como é que tá duro. Como é que eu tô pedindo uma ajuda? Mas ela tá baixando isso daqui. Não, moça, a gente não sabe. Ele não sabe. Que isso, moça? Não tem segurança, sim. Não tem segurança. Você deixa ela mandar em você assim, amigo? Nossa. Tá muito duro isso aí, a gente não tem força pra... Tem nenhum casal. Olha, tem um casal ali. Olá. Tudo bem? Ó, você pode dar uma ajudinha pra gente? A gente tava caminhando no parque. É. E aí tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Vamos lá, amiga, pra ele. Vem cá, moço. Daniel, me ajuda, por favor. Vai lá, Daniel. Eu tô com certeza. Olha só dessa. Eu quero a ajuda dele. Que ajuda? Essa tá louca. Moça, moça, moça. Calma, moça. Calma, vem cá. Que isso? É só pra arrumar aqui, ó. Daniel, por favor. Eu só tô pedindo uma ajuda. Ajuda desse jeito. Desse jeito, aí. Dá licença. Que isso? Ajuda desse jeito. Daniel, por favor. Eu só tô pedindo uma ajuda, por favor. Aqui, ó. Vai lá, amiga. Que isso? Segura essa louca aí. Nossa, que doida. Meu Deus do céu. Nossa, que horror. Vai rolar, né? O que a gente vai fazer com esse... Peraí, peraí. Que coisa. Casal, tudo bom? Posso pedir uma ajudinha pra vocês? Rapidinho. A gente tava andando no parque, a gente chegou aqui. Tem um prego no pneu, acredita? É, tá muito duro isso daqui, ó. Mostra lá, amiga, pra ele. Você não tá conseguindo. Ai, tá difícil, viu? Para! Que palhaçada é essa? Nossa, eu tô pedindo ajuda. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, 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 calma. Você tá insegura, seu. Baixa aí, amiga. Mostra pra ele. Aqui, moço. Calma, calma. Ela manda você? Ela manda nele. Aí não vai ser eles. Tá certo mesmo. Oi, João. João, tô tão triste hoje. Acabaram comigo. Mas eu vou me recuperar. Você vai ver. Roda aí. Tá tudo bem? Não. Será que vocês perguntaram? Ai, eu tô arrasada, sabe? Meu namorado terminou comigo. Você acredita que ele falou que eu tava gorda? Vocês acham que eu tô gorda assim? Não, eu acho que isso é normal. Você acha que eu tô gorda assim? Não, pra mim tá normal. Tá certo que eu dei assim. Deu uma exagerada, sabe? Fim de semana. Nossa, você até parece assim um pouquinho com ele, sabia? Você acha? Como assim? Parece com o seu namorado. Não, com o meu ex-namorado. Só tô falando. Mas não precisa encostar no meu namorado. Você acha que eu tô gorda mesmo? Olha aqui, ó. Você acha que eu tô gorda? Calma. Calma. Nossa. Não ato certo. Eu tomei uma bota. Eu tomei uma bota. Eu só quero saber se... Nossa, você é muito parecido com ele. Ei, volta aqui. Não, moça. É que eu terminei com o meu namorado, aí eu tô vendo o casal assim, feliz. Você acredita que ele falou que eu tava gorda? Sabe? Essas coisas assim. Você acha assim que eu tô? Você acha que minha bunda tá meio... Ai, vamos ver, vamos ver. Eu só tô mostrando ele bem. Ele é uma pessoa que tem cara que... Não precisa fazer isso. Não, ele tem cara que treina, quer ver? Minha bunda. Aqui, ó. Eu só queria saber se eu tô gorda assim, se a bunda tá muito mole. Não, não. 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 Tá bom, moça, tá bom. O que é isso? Salve, viu? Muito prazer, moreno. Fala, João Kleber. Tô de jaleco, não sou doutor, mas hoje eu tô cuidando da saúde. O povo é que não entende, rapaz. Salário de fruta direto do pomar. Opa, meu patrão, é agora mesmo. Dois reais, dois reais, dois reais, dois reais. Ó, dois reais, dois reais. Tá aqui a saladinha. Tá aqui o garfo. E tá aqui a... O guardanapozinho pra você que aqui o negócio é chique, meu filho. Peraí, isso não é fruta não, ó. O quê? Aqui não é fruta. Peraí. Berinjela é fruta, limão é fruta, tomate é fruta, tá tudo... Pesquisa no Google aí, mas não. Pesquisa no Google aí, meu amigo. Não, 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 pode cair, não tem negócio de derrolo sangue não. Dá meu dinheiro. Pode cair, não senhor. Dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro o quê, mãe? Dá meu dinheiro o quê, mãe? Olha, salário de fruta, salário de fruta. Natural direto do pomar, sem agrotó... Opa! Opa, tudo bem, tudo ódio. Duas, duas, opa, duas na hora. Então uma saladinha de fruta vai fazer muito bem a pele. Essa salada de fruta é natural, totalmente natural. Olha aqui, olha pra você também. Pronto. Pera aí, pera aí, pera aí. Aonde você ouviu dizer que limão, berinjela e tomate... Não, é fruta, é fruta, é fruta, é fruta, é fruta. Eu chupo, eu chupo. Não, dinheiro não, dinheiro não. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Tá pago, minha senhora, pera aí, pera aí, rapaz. Não, rapaz, não, dinheiro não. Fruta natural direto do pomar, sem agrotóxico. Olha o salário de fruta, patrão. Opa, opa, vamos lá. Dois reais, só dois reais, só dois reais. Natural, natural, dois reais. Já vem pra cá, fruta, salário de fruta. Pronto, meu patrão tá aqui. Boa, 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 boa. Deixa eu ver onde é que tá o garfinho aqui, cara. As colherzinhas. Mas cadê a fruta aqui? Segura o garfo primeiro, deixa com o resto. Cadê a fruta, rapaz? Hein? Não tem fruta aqui, meu. Aqui não tem fruta aqui, rapaz? Pera aí, ô, isso aqui não é fruta, não? Acho que não. Meu filho vai pesquisar no Google. Isso é fruta, rapaz. Cura, querida. Você rapagou, meu filho. Isso aqui não tem evolução, não. Sai pra lá. Sai pra lá. Isso é fruta. Isso é... Pronto, isso não é fruta. Vai ser fruta, rapaz. Ai, vamos rir, vamos rir. Isso é fruta, rapaz. Oi, João, tudo bem? João, hoje eu tô aqui, ó, no mercado, trabalhando de demonstradora. E hoje eu vou demonstrar um produto pra vocês, ó, que é quente, hein? Hum, muito quente. Dá uma olhadinha. Olá, casal, tudo bem? Oi, tudo bem? Legal, eu tô apresentando esse ferro aqui, eu tô fazendo uma demonstração, na verdade, né? Eu queria mostrar pra vocês. Vocês têm um minutinho? Só pra fazer uma demonstração pra vocês mesmo. Que é um ferro que você não precisa de muito esforço pra passar roupa. Peraí que eu vou demonstrar aqui pra vocês. Ai, que legal. Acho que alguém levou a caixa que tava aqui de roupa. Bom, enfim. Eu vou demonstrar pra vocês, tá? Do meu jeito. Aproveita que essa camisa tá bem mal passada, tá bem amarrotada. Você tá louca? Pra mostrar aqui pra você como é que funciona o ferro. Não precisa, eu não quero ver nada. Coloca essa camisa, eu não quero ver nada. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu, hein? É isso? Você tá olhando? Vem que gosta. Vem que gosta. Olha aqui, moço. Não, você coloca a sua roupa, por favor. Coloca a sua roupa. Dá sua camiseta, então, tira aqui. Você é parecida demais. Tira a sua camisa, vai. Não tira nada. Se tirar, você vai fazer nada. Sai daqui, eu não vou comprar mais nada. Olá, casal. Tudo bem? Posso fazer uma demonstração desse ferro pra vocês? É que a gente tá com pressa, né? Bem rapidinho, pode ser? Vou fazer rapidinho. Não demora muito. A gente tá com pressa. Ai, não acredito. Alguém levou a camisa que tava aqui pra passar. Nossa, mas... Bom, eu vou mostrar com a minha, que tá bem amarrotada. Não, claro. Já passou ela, né? Você ficou louca? Ué, mas é só pra demonstrar. Você tá roubando a minha roupa. Veste essa roupa. Põe isso aí. Você vai rasgar a minha camisa. Você não tá bem? Dá licença. Isso aqui é supermercado, moço. É isso. Segura essa fera aí, eu, hein? Veste isso aí, anda. Olha. Não vai fazer nada. Vão embora. Vão embora. Eu, hein? Oi, João. Tudo bem? João, ar livre, praça, natureza e muita confusão. Roda aí. Pois é, mas com um mundo pequeno, né? Eu chegar aqui na praça, tá bem aqui. Mas é muito descaramento, né? Não, e outra coisa. Ele disse que adora lencinho, né? Esse que eu tô usando foi ele que me deu. Tô até usando aqui. E ela tá usando na cabeça, mas tá parecendo uma dona, parecendo a minha avó, toda capona. Aí ele dá sorte porque eu acho ele lindo, viu? Só que tá magrinho. Mulher feia suga mesmo. Não, não adianta. Não, você tá pandinho. Ai, não adianta. Oi. Ai, sai daqui. Tipo, olha pra você. Ai, não vou dar. É isso que eu vou fazer ali. Vou fingir que eu tô nem... Olha pra você, você tá pandinho. Quem quer? Ah, agora você não conhece não. Tá dando cine com a amiga. Vou embora. Agora você não conhece não, né? É isso mesmo. Vai embora e deixa ele aqui com a amiga. Vai sim. Vamos lá. Relaxa. Senta aqui, tô de boa. Amiga, depois eu te ligo. Beijo. Pegou sua conta quem sou eu, não. E ele sabe muito bem quem sou eu. Fala aí, João. Tudo bem, João? João, você sabe que eu e a Gabi somos promotoras, né? Promotora de confusão, João. Roda aí. Veja só. Eu tava passando ali e ficou olhando pra você assim. Você tem uma cara que gosta de aventura. Não gosta, amiga? Tem, amiga. Olha pra ele. Você gosta fortão assim. Dependendo da aventura, né? Bebidinha, ar-condicionado. Ó, nós duas. Ó. Cinquenta, né, amigo? As duas cinquenta? As duas cinquenta. Cinquenta. Cinquentão. Você tem cara que gosta, né? Tem. Esse tem cara que... É, né? Ó. Guarda aí. Vamos morrer. Você não vai se arrepender. Você vai adorar, meu querido. Então, esse é o voucher aqui da nossa casa, do pub. Vai lá conhecer. Essas duas são malucas. Sua entrada já tá paga, viu? Você fala que falou com a Gabi e a Paloma, tá bom? Que eles... A entrada, sua entrada já tá garantida. Você pode levar até seu namorado. Uma namorada, uma acompanhante. Não, então. O que você entendeu? Eu entendi que eu ia fazer um programa com vocês. Ah! Que programa, amigo? Eu não vou de televisão. Meu amor, então. É ali o pub, vai lá tomar uma bebidinha, tá bom? Foi um prazer. Tá pago lá, tá? Só ir lá, direto. A gente tá procurando outros aí. Tchau. Não, não. Me solta. Tá louco? Olá, tudo bem? Muito prazer, Paloma. Mais uma vez. Gabriela. Tem cara que gosta de aventura, né, Gabi? Gosto. Você tem cara que gosta mesmo, hein? Então, pra uma aventura com a gente? Gosto, sim. Gosto, sim. Conhecendo a sua casa? Gosto, sim. Comigo com ela? Gosto, sim. Então, ó. Você tem que pagar 50 reais. Paga adiantado pra gente. 50 reais, amigo. 50 reais. Baratinho, ó. Duas mulheres dessas aqui? É. Senta aí, Gabriel. Você até sabia que a gente vinha aqui, é? Tá certinho aí. O que você tinha no bolso, ó. Ó. Isso daqui, ó. É pra você, um acompanhante. A gente inaugurou um pub lá. Aí tem ar-condicionado, tem bebida. Aí você vai se divertir lá. É onde nós trabalhamos ali, viu? A gente trabalha lá. Até mais tarde, meu. É, então, você vai se divertir muito. Tem música ao vivo, tá bom? Ó. O que você pensou, amigo? Mas o que você pensou? Pensou o quê, meu amor? Poxa, tem uma aventura em quatro partes. Mas lá é uma aventura. Você vai adorar. Você vai beber à vontade. Já tenho até uma bebida paga pra você, ó. Tá bom, minha amor? Tchau, bom prazer. Obrigada. Não, que devolve o seu dinheiro. Te devolve o seu dinheiro, meu amor. Tchau, tchau.